Música Belezinha galera, sertanejos, tutoriais na área Se inscreva no canal, acesse o site lá Vários DVDs aí pra quem quiser aprimorar suas técnicas no acordeon aí Ok, DVD elevadas rítmicas acordeon, no formato teclado também Terças e sextas, etc, ok? Ajude a compartilhar o canal aí, compartilhe no seu Facebook aí Pra gente continuar sempre fazendo vídeos pra vocês aí, ok? Nosso tutorial de hoje é Vichaputz, nossa, nome bem sugestivo, né? Pedro Paulo e Alex com a participação do Lucas Lucco, ok? Bastante pedido dessa música aí, vamos aí, vamos ver o tutorial dela, valeu! Música Vamos lá, introdução então, o do sustenido vai começar aqui e o sol sustenido, ó Até aqui, de novo Mais uma vez Agora outra parte Ok, então de novo, ó Começa tudo de novo, ó Repetiu 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 Então, essa mesma frase fica repetindo, eu acho que quatro vezes, tá ok? Só recapitulando, então, ó Começa tudo de novo Os baixos, então, existem duas opções, ok? Eu vou passar a primeira opção que eu estou fazendo aqui, que eu fiz no vídeo aí Que eu uso por causa do Lá aqui, que vai ser como passagem, ok? Então nós temos a marca aqui no Do e temos outra marca aqui no Mi Pra baixo do Mi nós temos o Lá e pra cima aqui nós temos o Do sustenido É um Do sustenido menor escondido aqui, ok? Então, essas acordes escondidos você pode estar encontrando no DVD Levadas rítmicas para acordeon, ok? Então, em cima do Lá aqui, ó Do sustenido menor aqui Então eu vou fazer uma levada no Do sustenido menor E o Sol sustenido que está aqui do lado Só aponta a nota Só fica essas duas notas Entendeu? A outra opção que nós temos é E Lá em cima, no Do sustenido menor, Lá em cima, ok? Mi, Si, Fá sustenido Mi, Si, Fá sustenido, Do sustenido menor aqui, ó E o Sol sustenido menor é um pra cima E pode ser executado aqui pra cima Porém, nessa música a gente usa um Lá como passagem aqui E o Sol sustenido Então, por isso que eu uso aqui pra baixo Vocês vão estar vendo no outro Bom, tem uma pequena frase, então, aqui Que ele vai cantando e vai sendo executado Então, Sol sustenido, Do sustenido e Sol sustenido de novo Volta no Do sustenido Fica repetindo essa frase quando ele vai cantando, ó Mais uma vez, ó E agora, os acordes caindo Lá, né, ó Do sustenido, Mi, Lá Lá bemol Do natural, Mi bemol, Lá bemol E Do sustenido menor Do sustenido, Mi natural, Sol sustenido Então, ficou Lá, Lá Lá bemol Do sustenido Bom, a caidinha agora pra entrar no refrão, né Então, Mi tá aqui, pra baixo do Mi temos o Lá Então, ele vai pegar o Lá aqui, ó Lá, Lá Sol sustenido que tá pra cima Lá, Lá, Lá E Do Ok, ó Lá, 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 Lá Junto com as duas mãos, ó Pra entrar no refrão, ok Liberdade no arsenal Buc de razão, né Buc de razão, né A buc de razão, né Buc de razão, né Du justamente, a buc de razão A buc de razão, né Bebe onde você quer Buc de razão, né Buc de razão, né Bom, o refrão então vai começar no Lá Bemol aqui, ó, D, Mi Bemol, Lá Bemol. Usa esses dois acordes só, Lá Bemol e Dostenido Menor. Dostenido, Mi Natural, Sol Sostenido. Então, fez a caidinha, né? Dostenido Menor. Sol Sostenido. Vai fazendo a levadinha. A caidinha de novo, ó, Lá Bemol e Dostenido. Então fica repetindo isso o refrão toda hora, tá ok? Então ele arremata, ele faz a caída. Sostenido. Daí entra já no Sol Sostenido Neto. Sostenido. E aí vai, ok? Bom, vamos lá então nos baixos, né? Aqui temos o Mi, pra baixo temos o Lá. Então ele vai fazer a caidinha aqui no Lá, né? Lá, Lá, Sol, 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 Lá, Ficha, A, P... E o Sol Sostenido, eu só vou fazer uma nota, uma levada com baixo de uma nota. Essa levada com, apontando só uma nota nos baixos, eu ensino no DVD, levadas rítmicas a cor de 1, ó. E o Dostenido menor aqui agora. Dostenido. 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 A caidinha agora. Ok? Por que eu uso aqui? Porque o Dostenido que a gente tem lá em cima, ó. Sol Sostenido aqui, né? Pra mim, a passagem depois iria pro Lá, não tem o Lá pra cima, teria que dar um pulo enorme para baixo. Então, eu faço a opção de você usar o menor escondido aqui, ó. E levada com baixo parado, que é o instinto no DVD, levadas rítmicas a cor de 1. Ok? Então, bem simplesinha a música, duas notas com a passagem só aí, ok? Bom, como vocês viram, ela vai repetir a introdução de novo, com a mão direita aqui, que é um sintetizador teclado com a sanfona, né? O efeito lá, e depois faz a vaneira tocando com a sanfona. E repete a música inteira, passagem, aquela passaginha, né? Do Lá, Sostenido. Repete o refrão inteiro, ok? Vamos ver só um detalhezinho no final da música aqui. Na verdade é o teclado que faz, mas a gente pode simular aqui no acordeon também, ok? Finalzinho então aqui, ó, Sostenido e Sostenido. Só aí fica repetindo, ó. Sostenido de novo. Ok, então, ó. Quem gostou do canal, dá um curtir aí, ok? Se inscreva no canal. Lembrando que eu tenho vários DVDs aí, pra quem quer aprimorar suas técnicas no teclado, no acordeon, ok? DVD elevadas rítmicas para teclado, acordes mágicos, etc. Acesse o site aí, você vai estar vendo todo o nosso material aí. Valeu! Tchau, tchau, tchau.